Bom dia a todos que nos acompanham em nossas redes sociais. Confira as principais notícias de logo mais do Informa Alfenas 1ª edição. Mais cidades sul-mineiras recebem doses da vacina contra o Covid-19. Lei que prevê multa para quem descumprir regras de prevenção ao coronavírus é sancionada em Alfenas. Começou o prazo para se fazer declaração do imposto de renda. Assista o nosso jornal pelo canal 33 HD e também nas nossas transmissões ao vivo da página do Facebook e no nosso canal do YouTube da TV Alfenas. Eu te espero logo mais ao meio-dia. Até lá!